Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dyson Sphere Program e viram aí que o Icarus tomou um upgrade, né? Tá bonitão agora o Icarus aí, tá? Isso aqui, tá? É a parte de customização do Icarus, a gente pode fazer isso praticamente desde o início do... Isso aqui exatamente não, tá? Você precisa de alguns itens pra fazer isso aqui, tá? É a parte aqui de customização, tá? Tem gente que perde um tempão, né? Fazendo aqui, mexendo em cada parte aqui do robô, tá? Não é minha praia, tá? Não é minha praia, não é meu estilo fazer esse tipo de coisa, tá? Mas tem... Aqui já tem alguns pré-definidos, por exemplo, tem esse Icarus aqui, tem esse, tem esse branco aqui. Né? Como todo mundo usa o branco, eu vou usar esse verdinho aqui, tá? O mais legalzinho. Tá? O branco todo mundo usa, aí fica tudo igual, então eu vou usar esse aqui, tá? Mas você pode desenvolver seu próprio mecha aí. Isso aí a maioria de vocês já deve saber, né? Que eu realmente não dou muita importância pra essa parte não. Beleza? Então vamos lá, o Icarus tá bonitão agora, né? Tá estilizado, devidamente estilizado. E aí vocês me perguntam, Marcelo, o que que você aprontou nesse meio tempo aí? Então, lembra que eu falei da parte química? Pois é, depois do petróleo, eu peguei e lancei aqui a parte química aqui, ó. Tá? Então se vocês repararem aqui, ó. Eu tenho tudo isso aqui produzindo plástico, mas ainda não é suficiente, tá? O jogo teve um patch, tá? Acabou de sair um patch do jogo. E isso fez alguns mods ficarem defeituosos, tá? Inclusive o mod que mostrava a quantidade de fábricas que a gente tinha e tal. Esse mod, ele tá apresentando defeito, então eu desabilitei ele por enquanto, tá? O mod de blueprint também tá dando alguns erros aí, mas ele tá dando pra usar no momento, tá? Mas o restante dos mods todos estão funcionais ainda, tá? Inclusive esse aqui de mostrar aqui os produtos aqui em cima, né? Que tem dentro das torres, né? Então eu gerei aqui a parte química, tá? São só esteiras indo direto aqui pra frente aqui e finalizando em torres, né? Tem um bufferzinho que eu criei ali de plástico ali. Tá? Mas no geral aqui deu... Eu copiei essa blueprint aqui. Ela é esta daqui, ó. Petróleo mais plástico. Ela deu 416 plantas químicas, né? Produzindo plástico, tá? E 640 refinarias de óleo, né? Isso aí é 640, vocês já tinham visto no episódio passado, né? Então eu copiei isso daqui pra gente colar em outro planeta. Porque eu fazer do outro lado desse planeta aqui, não tá muito legal não. Tá? Porque eu tô cheio de coisa lá do outro lado lá e tá meio complicado pra mexer aqui desse lado aqui agora. Inclusive eu tô ali coletando... Fazendo a coleta ali de... De fótons críticos, né? Então eu preferi não tirar por enquanto essa área daqui, tá? Apesar dos buffers estarem cheios ali, mas eu preferi não mexer nessa área aqui no momento. Por enquanto eu deixei pra lá. E a gente vai pra onde? A gente vai pro planeta do magma, né? Reparem que a esfera de Dyson não está mostrando, tá? Porque eu desabilitei ela pra mostrar, tá? Pra gente ganhar alguns FPS aí. Porque a minha esfera ela tá muito grande. Então ela tá causando aí um lagzinho aí. Eu tô perdendo aí uns 5, 6 FPS por causa da esfera de Dyson, tá? Então eu achei melhor deixar ela desabilitada aí. Tá? E depois a gente habilita aí no momento mais oportuno, tá? Mas por enquanto a gente precisa desses FPS aí pra poder gravar. Vamos lá na direção do planeta de magma? Que aqui eu já aprontei já uma coisa aqui, né? Como vocês podem perceber, eu limpei o asteroide aqui de magma. Eu deixei só as duas pontas, né? E a parte onde tá fazendo as pedidas aqui dos materiais, né? Porque aqui a gente vai continuar o projeto das 7200 matrizes, né? Por minuto. Ih, faltou um pedacinho aqui. Inclusive eu não peguei a conquista porque ainda faltou alguns pedaços. Alguns desses pedacinhos aqui ainda faltaram. Deixa eu ver se aqui dentro faltou algum. Por isso que eu não consegui a conquista ainda de colocar um planeta inteiro com fundação. Né? Se você cobrir um planeta inteiro com fundação, você ganha uma conquista. Deve ser por isso que eu não consegui ainda porque faltou alguns pedaços. Bom, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou colar, né? Essa blueprint aqui. Que eu copiei de lá do outro lado. Aqui nessa ponta aqui. Né? Ela vai ser uma blueprint aí que ela é bem pesada. Eu vou pegar essa linha aqui de simetria. Acho que é aqui, né? Essa aqui é uma linha de simetria, né? E vou colar a partir dela aqui assim. Aqui é o meio? É, acho que é aqui mesmo, ó. É aqui. E vou colar aqui, ó. Vai dar uma carregada no jogo. Calma aí. Ah tá, eu tenho que segurar o shift porque eu acho que a blueprint não tá funcionando muito bem. Mas de qualquer maneira, parece que agora eles incorporaram segurar o shift e apertar o botão esquerdo pra colar a blueprint mesmo que tenha objetos conflitantes, tá? Então eles incorporaram isso também no jogo no último patch note. Tá? Então aí, segurando o shift e apertando o botão, ó. Automaticamente, é, agora vai dar uma carregada boa, né? Porque a blueprint é grande, né? Eu praticamente tô colando um planeta aqui. Pronto. Colou. Deu aí já 20 mil já de produtos faltantes, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no que eu tenho de material aqui disponível. Eu tenho aqui esteiras. Ok, tenho esteiras pra caramba. Mas, aparentemente, não o suficiente, né? 17 mil, mas... Ixi, Maria, falta esteira pra cacete. Pega essas esteiras aí, então. Mas não é 20 mil esteiras, né? Que eu preciso de 17 mil. Tá, ok. Eu vou guardar alguns produtos aqui. Como, por exemplo, isso aqui. Né? Que eu não preciso disso aqui tudo. Eu tenho mais espaço pra guardar isso aqui. Tem aqui, ó. É, vou guardar também, por enquanto, os laboratórios. Eu não preciso dos laboratórios, por enquanto, na mão. E aí eu vou pegando os itens que faltam, né? Eu preciso de mais 500... Desse cara aqui. 5 mil não, pô. Eu só preciso de 500. Pega mil, vai. Mil tá bom. É, o que mais que eu preciso aqui? Eu preciso de muito baú, muito reservatório. É, algumas fábricas aqui, né? Algumas químicas aqui. Eu preciso de quantos? De 200 e... 28, tá bom? Me dá essas 300. Me dá esses 300 pra cá. Ih, peguei o negócio errado. Não era você, não. Era o de baixo. Só preciso de 300. Aqui, 300, vem pra minha mão. Esses daqui eu vou pegar só 80, tá bom? Ok, acho que falta fazer pedida, sabe do quê? De... Eu usei mais alguma coisa. O que é que eu usei? Eu usei empilhador. Eu preciso fazer uma pedida de empilhador aqui também. Então vamos pedir aqui empilhadores, ó. Empilhadores. Pode ser só isso aqui. Remote Demand. Aí, tá vindo. Ok. Então dos materiais aqui ainda falta baú e empilhador, né? Eu já fiz a pedida. Não, baú não. Falta tanque, né? Tanque de armazenamento. É uma blueprint pesadinha, viu? Cadê os tanques? Onde eu coloquei aqui, ó. Tanque de armazenamento. Preciso de mil e... Quantos? 1.048. Eu nem tenho isso aqui, ó. Será que eu consigo pegar todos na mão? Não, ainda ficou 400 na minha mão. Preciso gastar esses aqui que tem aqui. Então vamos construir o que a gente tem na mão aqui e pego o restante depois. A maior parte aqui já deve ter construído aqui em volta, né? É. Já tá até fazendo a pedida de material, ó. Show de bola. Né? Eu tô fazendo as pesquisas ali, como vocês podem notar, ó. De velocidade dos drones de construção. Tá. Ih, caramba. Esqueci de pegar... As refinarias. Pior que eu acho que eu não tenho espaço agora pra pôr essas refinarias. Como eu falei, eu ia dobrar, né? A minha produção de petróleo. E eu não menti. Tá? Eu tava falando sério. Vou pegar aqui metade. Essas 300... Quantas eu preciso, na verdade? Vixe, Maria. Eu preciso de 600 e pouco. Bom, na verdade eu não preciso de tudo isso de splitter, né? Splitter eu posso pegar aqui uma certa quantidade de splitter aqui. E jogar ele pra cá, ó. Não preciso de tudo isso de splitter na mão. Aí, agora eu consigo pegar mais refinarias. Aí, bom. Agora dá pra construir boa parte agora da blueprint. Aí, agora sim. Agora os meus drones estão bem mais rápidos, né? Como vocês podem perceber aí. Eles estão atualmente com 45 metros por segundo. A velocidade de voo dos meus drones. Tá? Então, eles estão bem rapidinho. E eu tô com 30 drones. Tá? Então, tá bem interessante. Aí vocês me perguntam. Nossa, Marcelo. Mas e aí? Teve o patch note e... E só isso? Negócio da blueprint e tal e tudo mais. Então, teve mais uma adição que eu prefiro ainda não me aprofundar muito a respeito. Que eu também não entendi direito muito bem como é que funciona. Deixa eu parar aqui que aí eles vão construindo tudo em volta. Que é isso aqui, ó. Produção. Metadata. Como é que essa metadata funciona? Eu não entendi muito bem. Mas parece que ela pega um... Uma porcentagem do que você produz por minuto. Tá? E... E ela armazena isso. Tá? Pra você usar em outros jogos. Né? Em outros clusters. Né? Que nem, por exemplo, nesse cluster aqui eu não posso usar minha metadata. Tá? Mas essa ciência aqui eu posso usar ela em outros... Em outros clusters que eu fizer. Tá? Então é alguma coisa mais ou menos que você pode usar pra fazer pesquisa. É isso. Tá? Você pode usar pra fazer pesquisa. Basicamente é isso. Mas eu vou me aprofundar melhor pra entender como funciona isso aqui direito. Porque muita gente realmente não entendeu mesmo. Não ficou muito claro. Tá? Mas essa é uma adição do último patch note do jogo. Tá? Então... Vocês estão cientes aí? Aí talvez no próximo episódio eu já traga a informação certinha. É que eu não tive tempo de fuçar a direita ainda não. Mas é isso, tá? A maior novidade do próximo patch. Olha que coisa bonita os drones construindo os tanques. Olha os blueprint baixando. Eles estão muito rápidos meus drones agora no momento. Tá muito bom. Só que eu preciso, né? Ter um... Então... Fazendo isso aqui que eu fiz. Fazendo as pesquisas dos drones. Atualmente a minha velocidade de construção comparada com o que estava no episódio passado tá o dobro, tá? Então vocês têm uma noção aí de... Né? É... Proporcional, né? Está o dobro da velocidade que estava no episódio passado. Tá? Então pra vocês saberem... Ih, o que é isso aqui? Ah, tá. Eu não tinha pego. Deixa eu pegar aqui o... Deve ter chego já aqui. Aqui, ó. Esse cara aqui. Só preciso de... 100, tá bom. Aí, ó. Aí eles já vão usando já. E eu preciso de mais um pouquinho de armazéns. Aí, boa. E aí o que for faltando agora eu vou pegando. Aí, pronto. Finalizando já. Falta só mais esse pouquinho aqui. E aí agora a gente vai começar, né? A se preocupar com o que vem depois. Reparem na minha eletricidade, tá? Lembram que antes a minha eletricidade mal se movia? Por causa dos drones? Olha só agora o que que eles... O que que os drones fizeram. Lembrando que eu tô com, acho que 12 giga, tá? No meu... E ele tem essa velocidade aqui de reposição. Então, tá gastando muito, muito, muito. Tá gastando muito, tá? Os drones, porque eles estão mais rápidos, né? Então, eles gastam mais energia. Tá? É isso. Então, tá tudo certo aqui. Tudo terminado. Pronto. Então, já tá aqui. O material já deveria estar chegando. Não, não tá. Não tá chegando o material. Então, significa o quê? Que a minha extração, né? Tá muito fraca. Significa que a minha extração tá muito fraca de petróleo. Então, mas como eu tô fazendo uma demanda remota de petróleo e de carvão, então tá tudo certo aqui, tá? Então, o que eu preciso é o plástico, né? O petróleo é só pra produzir o plástico, tá? Nessa situação aqui, o petróleo é só pra produção do plástico. O resto é lucro. O que vier é lucro. Tá? Então, vamos lá. Vamos pra parte que nos interessa, né? Como eu havia comentado no episódio passado, a gente vai precisar de uma quantidade aí absurda de placa de silício, né? Faltou alguma coisa. Faltou uma esteira em algum lugar. Deixei passar aqui, ó. Lá do outro lado, ó. Olha aqui, filha da mãe. Aí, pronto. Agora sim. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer igual eu fiz no outro planeta, tá? Primeiro eu vou encontrar o marco zero aqui do planeta. Pra eu ter uma certa simetria, né? Eu estou indo ali em direção ali, ó. Do oeste, ó. Na verdade, eu estou indo pro leste, né? Se está diminuindo, eu estou indo pro leste. Então, o meu objetivo aqui é ir pro zero, zero, né? Manter o mesmo esquema que eu fiz no outro, ó. Aqui seria o zero, zero. Então, a partir daqui, eu vou colar a minha primeira blueprint, né? No meio, igual eu fiz com a de lá. Nessa aqui de ferro, que é a minha padrão. Ela vai utilizar o quê? A receita vai ser de silício, né? O segundo item de entrada vai ser silício também. A placa de silício, certo? Assim que o jogo salvar ali. Pegou pedra, não sei por quê. Aí, placa de silício. E a entrada vai ser o quê? O minério de silício, certo? E aí, com essa configuração aqui, tá? Eu posso estartar aqui a partir daqui, né? O marco zero é aqui, ó. Nesse ponto aqui, certo? Então, aqui eu posso apertar o botão sem segurar o shift, né? Porque aqui é uma blueprint que não vou ter problema nenhum com relação à colisão, né? Não vai ter colisão nenhuma. Aí, a próxima eu já coloco aqui embaixo, aqui. E aí, a outra lá em cima. É aqui, né? É aqui, ó. A outra é aqui. Pronto. Beleza. Deixa eu tirar daqui, senão vai ficar uma loucura isso aqui. Aí, beleza. Tá. Quantas dessas daí você precisa? Então, se fosse MK1, se fosse MK1, eu precisaria de 1920 dessa daqui só para produzir componente, tá? Só para produzir componente. Eu precisaria de 1920. Mas, como eu estou usando a MK2, né? Eu posso dividir isso pela metade. Então, fica 960. 960, cada fileira dessa daqui, eu construo 192, né? Então, eu pego 960, né? E divido por 192. 192 fábricas. Vai dar 5, né? Daria 5 fábricas dessa daqui. Tá somando aqui, né? É somando... Opa, apertei o botão errado aqui. Somando aqui, né? Tudo que cada uma dessa aqui produz. Né? Então, eu precisaria... Cada uma dessa aqui é 192. Tá? Então, eu preciso de 5 fiadas dessa daqui. Tá? Para ter 960. Então, a gente vai pôr 6. Vou copiar aqui. Certo? E vou copiar a partir daqui. Então, eu já tenho uma fiada já, né? Pronta. E aí, eu vou copiar e vou... Vou pegar aqui. Assim. Tá? Olha lá. 192. Tá? Então, eu preciso de mais 4 dessa no mínimo. Só para produzir componente. Tá? No mínimo. Tá? Para produzir o mínimo necessário. Então, eu vou colocar aqui para usar agora. Certo? Essa blueprint maravilhosa. E vou colar ela aqui. Naquela distancinha padrão. Aqui embaixo. Coladinha uma na outra. Então, eu seguro o shift, né? Aqui eu tenho que segurar. Então, eu tenho duas com essa. Três com essa. 17 mil já de contingência. Três com essa. Agora, vamos para a quarta. Quatro. Esse planeta aqui vai ser basicamente para manipular silício. Tá? Basicamente. E essa daqui é a quinta. Essa daqui... Opa, opa. Pera aí. O jogo não está deixando. Aí. Essa daqui é a quinta. Certo? E aí, eu vou fazer mais uma, né? Para ter uma sobrinha. Como se não fosse sobrar já, né? Mas tudo bem. Vocês entenderam o que eu quis dizer. De repente, eu dou um pouquinho mais em algum outro lugar. Então, vai estar disponível mais uma fiada aqui. Certo? Então, eu coloquei seis. Isso me dá um total de 1115. Tá? Então, eu colei aqui 1115. É... Ok. Aí, fora isso... Para a gente continuar aqui. Reparem que está faltando pesquisa ali. Né? Para continuar aumentando a velocidade do drone. Porque está faltando matriz. Exatamente a matriz que a gente está fabricando. Que é a roxa. Tá? Está faltando a matriz roxa lá. A fabricação da matriz roxa. Porque nós não temos mais processadores azuis. Não. Mentira. Está faltando, eu acho que o cristal. Acho que é o cristal que está faltando. Mas, de qualquer maneira, está parado. Porque não tem matriz roxa. Tá? Aí, você me pergunta. Ué, Marcelo. Então, acabou essa... Não. Negativo. Agora, a gente vai para aquele que eu comentei no episódio passado. Né? Que é o cristal de silício. O cristal de silício, ele vai precisar de 480 fábricas, se fosse, né? Se fosse MK1. Mas, como é MK2, na verdade, está errada essa minha conta. Porque isso seria para se fosse derreter as placas. Se fosse derreter as placas, seria 480. Só que eu tenho que colocar 25% em cima aí. Que é a diferença da produção da fábrica MK2, né? Então, a fábrica MK2, ela produz a 150% de velocidade. E esse aqui produz a 200%. Então, vai faltar 50% para chegar na mesma produção que seria se fosse a MK2. Olha que conta complicada. Então, essa conta, ela fica mais ou menos assim, né? Eu preciso do quê? Eu preciso de 480, né? Aí, no caso, dividindo pela metade, se fosse MK2 e Smelter, eu precisaria de 240. Certo? Eu preciso de 240. Só que eu tenho um déficit aí de produção de 50% para cada uma, tá? Então, eu tenho que aumentar esses 240 mais 50%. Que me dá um total de 360 fábricas, tá? Para produzir utilizando o cristal, tá? Utilizando o cristal. Só que tem um erro nessa conta minha. Porque o cristal fabricado na fábrica, eu consigo produzir ele... Cadê a fórmula dele aqui, ó? Eu consigo produzir ele 2 a cada 1 segundo e meio, tá? E o cristal normal, eu consigo produzir 1 a cada 2 segundos, tá? Então, a conta praticamente bate se eu utilizar a fábrica com 240 fábricas. Se eu utilizar na mesma proporção que fosse MK2, exatamente pelo fato de ser mais rápida a produção e ainda produzir o dobro, né? Ela é mais rápida a produção e ainda produz o dobro, tá? Então, 240 fábricas vai dar tranquilo para produzir o cristal de silício. Então, vamos lá. Agora que nós já temos os números, vamos à blueprint. Nós precisamos de uma blueprint de fabricação, padrão fábrica, certo? Essa blueprint de fabricação, ela vai... Por que que tá desse lado aqui a minha blueprint? Peraí, o que aconteceu? Aqui é meu início, né? Ah, tá. Continuando, puxando para o mesmo lado. Ó, lembra que eu falei que era praticamente um planeta para lidar com silício? Por causa disso aqui, eu falei isso, ó. Olha onde já bateu no planeta já só essa primeira aqui, ó, para lidar com silício, ó. Já foi praticamente metade do planeta, só para lidar com silício, tá? Isso só o minério, né? Só o minério. Agora vamos para o cristal. Cristal, padrão fábrica. E aí no padrão fábrica, o que a gente vai precisar das receitas, tá? Vamos precisar da receita avançada de cristal, certo? A entrada vai ser o quê? Vai ser o cristal, né? A gente tem que trocar aqui pela entrada, que é onde entra. E aqui, na parte logística, a gente vai ter um probleminha que é que eu acho que eu não consigo tirar esse produto aqui. Vamos ver, eu vou colocar aqui o cristal de silício... Não, desculpa. É esse aqui, ó. Fractal silicon, né? Silício fractal. Esse aqui. E aqui, se eu tentar pôr esse aqui também, o que acontece? Ah, beleza. Ele aceita os dois. Mas, na verdade, ele só vai entrar um, né? Ele aceita os dois aqui, mas eu só preciso de uma entrada só, tá? Então, esse aqui vai ser o meu padrão de fabricação. Então, eu preciso de 240. Então, vamos lá. Com uma linha inteira, eu coloco 192. Então, o primeiro vai aqui, seguro shift. Primeiro. Certo? O segundo, tem que tomar muito cuidado com colar as fábricas, que elas ficam descentralizadas. Aí, dá a impressão que tá errada, mas tem que seguir pelo... É... Tem que seguir pela... Esqueci o nome ali. Esse cara aqui, ó. A estação logística. Tem que seguir pela estação logística. Percebam que fica sobrando duas esteiras desse lado aqui, ó. Mas, do outro lado também sobra duas, ó. Tá? Então, é bem simétrico mesmo a colagem desse aqui. Então, vamos lá colar a última aqui. Que ela encaixa aqui, ó. Neste ponto. Muito bom. Beleza. E aí, eu preciso agora, né? De 240. Aqui eu pus 192. Então, eu vou copiar só mais uma dessa. Que vai dar e sobrar, né? Então, a gente vai ter um bufferzinho bom aí dessa produção. Deixa eu só copiar ele aqui. Daqui até aqui, ó. Daqui até... Ih, cara. Ele não tá deixando eu copiar ali em cima ali. Vamos ver se eu tentar colocar pra usar agora aqui. O que vai acontecer? Porque ele... Parece que ele me trollou aqui. Usar agora... Ele vai deixar... Vai, vai deixar. Que susto que eu tomei agora. Eu pensei que ele não ia deixar eu colar. Na onde eu preciso colar. Que é aqui, ó. Certo? Aqui deu e sobrou. Por que que dá essa diferença aqui de colagem aqui no meio aqui? Porque é espelhado, né? A minha de fabricação, ela é espelhada. Então, é por isso que dá essa diferencinha aí. Então, já estamos aí com 49.326 de... De contingência, né? Contingência de material. Né? Eu sei. O que que é uma contingência? Contingência é o que está aguardando, né? O que está aguardando para ser processado. Tá? Então, lembrem-se aí do excesso do contingente, né? Quando você é dispensado lá no exército, né? Significa que o contingente, né? Aqueles que estão se preparando para ser reservistas, né? Já estão em excesso. Então, é isso que quer dizer contingência, tá? Vamos lá. Beleza. Aqui está tudo certo. Então, só preciso começar a trazer o material aqui. Mas isso ainda não é o suficiente, né? Nós não paramos por aqui, né? Nessa fabricação aqui, somando o que a gente fez no episódio passado com esse episódio aqui, a gente deixou lá pronto o quê? A fabricação de placas de cobre, né? Placas de ferro. Já deixamos lá no outro asteroide. E se eu não me engano, placas de... Placas de titânio, não foi? Acho que eu deixei feito, né? Placas de... Não, na verdade eu não vou usar a placa de titânio, porque a placa de titânio, ela usaria para a receita do... Essa receita aqui, ó. Ela usaria aqui a placa de titânio. Mas a gente não vai usar porque a gente está usando essa aqui já, ó. Eu já estou produzindo com a receita avançada o nanotubo de carbono, tá? Aqui ele é utilizado para fazer a fibra ótica, tá? Tanto aqui, ó, para fazer a fibra ótica, ó. Tá vendo ali, ó? Vai o plástico, né? Que é aquele que a gente pôs para fazer lá. Dois cristais e dois nanotubos. Tá? Então os cristais eu botei para fazer agora. Nanotubo eu já estou fabricando no planeta principal, né? Mas eu preciso fabricar específico para essa produção aqui. Já já a gente chega lá, que é uma produção química. E plástico que eu já estou produzindo de sobra, né? Mais ou menos, né? Que seriam 360 de plástico. Mas aqui o que eu preciso ainda agora? Eu preciso da fabricação do processador e da fabricação da fibra ótica, tá? Então vamos lá. Eu preciso de quantos de processador? Adivinha só quantos eu preciso de processador. Eu preciso de 960 de processador. Mas se fosse MK1, tá? Se fosse MK1. Como a gente está trabalhando com MK3, eu só preciso de 480, tá? Então, é... Isso significa que eu vou precisar de quantas fileiras de 192? De duas fileiras e meia de processador. Então eu vou usar três. Claro, né? Vou usar três. Ninguém está trabalhando com perfect ratios aqui. A gente está trabalhando, né? Para o objetivo. O objetivo tem que ser cumprido. O objetivo é 7200 branca durante uma hora. Tá? Esse é o objetivo. Então vamos lá. Vamos continuar. Então a próxima aqui é mais uma de fabricação. Né? Eu preciso que a receita seja processadores, certo? E a receita do processador, o que ela leva? Ah, faltou o componente. É verdade. Antes dele, eu preciso do componente. Do componente, eu falei, pasme os senhores, mas o componente é mais ainda, tá? O componente são 1280 fábricas de componente. Então isso dividido por 2 vai dar 640. Dividido por 192, né? Que é cada fileira minha. Vai dar 3.3 fileiras. Então eu vou colocar 4 fileiras, tá? De componente. Então vamos lá. A receita é o componente, tá? Que é o componente micro cristalino, mas eu chamo só de componente, tá? Quando eu falar componente, entenda que é isso aqui. Então eu preciso dessa receita. E o que vai nela? Vai placas de silício e placas de cobre, que tá lá no outro planeta. Tá? Então a placa de cobre já tá aqui, não vou nem mexer. E aqui eu vou fazer uma pedida de placas de silício, certo? Esse cara aqui, componente, né? Vai ter que voltar o componente pra cá de novo, né? Que é o retorno. E beleza. E aí eu vou precisar de 4 fiadas desse cara aqui. Então vamos lá. Aí pronto. Colei a primeira fiada, certo? Agora eu preciso de mais 3 dessa. 55 mil já de contingência. Vamos ver até onde a gente vai nessa brincadeira aqui, nesse episódio. Eu falei que a loucura tinha começado, mano. Vocês não botaram a fé usar agora. E aí eu tenho a primeira fiada. Agora vamos pra segunda fiada. E provavelmente nesse episódio aqui eu ainda levo vocês pra dar um passeio. É... Duas... Passeio pela galáxia. Duas... Três... E agora a quarta. Será que eu vou conseguir processar o material aqui nesse planeta ainda? Porque como eu falei, mano, esse negócio de fazer os processadores e as fibra ótica é pesado. É pesado. Tá? Então eu preciso de 3 fileiras aqui de fabricação de componente pra agora sim... Não, 4 fileiras, né? 4 fileiras, isso. 1, 2, 3, 4. Ok. E aí eu preciso de 3 agora produzindo processadores. Agora sim entra o processador. Então processador. Aí o processador vai componente e placa de circuito. Eu fiz placa de circuito pra ele no outro asteroide? Eu acho que não, hein? Eu acho que eu vou ter que fazer mais um de placa de circuito específico. Mas beleza. Considerando o que a gente fez lá, mas depois eu dou uma olhada lá. Se não tiver pra ele eu vou ter que fazer, tá? Mas eu acho que eu não fiz mesmo não. Então eu preciso de placas de circuito... Opa, pera aí. Será que ele vai trocar tudo de uma vez? Porque aí eu não preciso nem mexer aqui, né? Será que eu tenho que trocar de um em um? Eu preciso aqui de... Pra fazer processador. Preciso de placa de circuito... Ah, não trocou. Então eu tenho que trocar aqui um por um, ó. Placa de circuito e placa de circuito é a receita, tá? Pra gente não precisar ficar copiando e colando de novo, tá? E aí o segundo item dele é o quê? É o componente, né? Então o componente... Componente... Cara, o mod de Blueprint é o top das galáxias, tá? Componente... E agora a gente precisa do quê? A gente precisa colocar o processador pra voltar pra cá. Então... Processador aqui... Processador aqui... E processador aqui... Eu preciso de três fiadas disso aqui agora, né? Ih, já tô dando a volta já, hein? Tô desconfiado que não vai rolar nesse planeta aqui. Vou ter que ir pra mais um planeta. Aí pronto. Coloquei as três. E aí é o seguinte. O planeta acabou, né? Praticamente metade do planeta aí foi só pra processar silício, né? Mas tem um detalhezinho. Eu precisaria agora de uma produção igual de fibra ótica, né? Igual a do componente, tá? Então eu precisaria de pelo menos quatro fiadas de componente. Mas não vai caber nesse planeta. Como eu sei que eu não tenho uma produção própria de placas de circuito Pro... Pra esse... Pros processadores Lá... Então eu vou fazer aqui. Que eu preciso só de duas fiadas de placa de circuito. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Vou mudar aqui, ó. Pra placa de circuito, ó. Já vou aproveitar que tá tudo aqui, ó. Eu quero produzir placa de circuitos. Né? Receitas, placa de circuito. E aí eu vou colocar aqui, ó. Primeiro item da placa de circuito é ferro e depois é cobre, né? Então... Ferro. Ferro. E ferro. Certo? E aqui é cobre. Cobre. E cobre. Tá? E aí pra finalizar, a bendita placa de circuito. Então uma placa aqui. Outra aqui. Que se não falta, tá? Não adianta. Se eu não fizer isso aqui, vai faltar. Tá? E eu não vou conseguir manter. Então eu não posso... Não tem como eu roubar. Não tem como eu... Ah, dá pra engambelar aqui. Não dá porque o buffer não vai aguentar. Os buffers são grandes, mas a demanda vai ser muito alta. Tá? O buffer é só um tchan a mais. Tá o buffer. Mas é só pra tipo... Enquanto vai acontecendo a produção, eu vou conseguindo viajando nos planetas e extraindo mais material. Tá? Basicamente o buffer é pra isso. Tá? Então eu vou colocar aqui de placa de circuito. Se eu só conseguir mirar aqui, ó. Aqui, ó. É aqui? É aqui, ó. Então pelo menos mais duas eu preciso de placa de circuito. Estamos chegando a 100 mil de contingência, hein? Quem achou que a gente não conseguiria? Chegamos lá. 100 mil de contingência. Tá falando aqui a blueprint? Eu não posso colar? Oxe, tá maluco? Tá maluco? Deixa eu colar minha blueprint aí, rapaz. Oxe. Aí. Essa daqui é a última que cabe aqui. Acho que não cabe mais uma, não. Chegamos a 100 mil. Nossa, pior que cabe mais uma. Qual é a diferença que deu do outro? Ah, é verdade. No outro eu coloquei as pesquisas. É verdade. No outro eu coloquei as pesquisas. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar essa parte do... Putz, é muito grande essa área pra fazer a geração de eletricidade. É muito grande. Eu poderia colocar uma fabricação, pelo menos, com placas de... Uma fabricação de cristal de silício com placas, né? Poderia colocar. Ou eu faço mais uma de placa de circuito. Acho que mais uma de placa de circuito é besteira. Quanto sobra de espaço se eu fizer mais um? Mano, não sobra quase nada. Aí fica uma área legal aqui no meio pra poder fazer a geração elétrica. Mas aí eu perco espaço de produção, né? Não sei se é uma boa ideia, não. Os itens vão sair daqui tudo por logística, tá? Então não adianta. Vou colocar mais uma então de placa de circuito. E a gente fica com uma a mais. Pronto. Perfeito. Caramba, a minha blueprint eu não tinha parado pra pensar. Mas ela quase bate perfeita. Dando a volta no planeta. Quase bate perfeita. Porque ela tem o mesmo tamanho, tá? Longitudinal, o tamanho dela é o mesmo. Latitudinal, quer dizer, na verdade. Latitudinal, o tamanho dela é a mesma. Tanto a de fabricação quanto a de smelter. Ela muda o tamanho latitudinal. Ela fica com 50... Todas tem 55. Tá, beleza. Ok. Então, temos aí 113 mil de contingência. Só de esteira, 89 mil. Eu vou ser sincero com vocês, tá? Eu não tenho isso. Eu não tenho. Se eu tiver 40 mil esteira, é muito no momento. Tá? Sorter, pode ser que eu tenha. Tá? Baú, eu devo ter metade disso. Antena, eu tenho. Fábricas, eu devo ter metade disso. E smelter, eu devo ter isso aí, sim. Tá? Eu devo ter isso aí. Só que tem um pouco lá no outro planeta. Mas provavelmente o que vai acabar faltando aqui mesmo vai ser a bendita da antena. Então, considerando que isso aqui vai demorar um pouco para ser construído, eu não vou pôr para construir agora. Tá? A gente tem aí algumas coisas para fazer que eu preciso ir atrás ainda de alguns materiais um pouco mais raros. Eu vou dar um pulo ali no meu planeta principal para pegar algumas coisas que eu acho que eu não tenho aqui. Deixa eu ver. É que também se eu pegar aqui vai zoar as blueprint aqui, né? Por enquanto, deixa aqui dessa maneira aqui. Olha que beleza. Deixa eu ver como é que está isso aqui do espaço. Um planeta inteiro de blueprint, ó. Era para ter mais, né? Se eu tivesse deixado aqui a parte do petróleo, teria mais ainda. Mas esteira, realmente, eu não tenho isso aí, não. Tá? Eu devo ter um pouco mais da metade disso daí. Mas agora, no momento, eu não tenho esse monte de esteira aí, não. Deixa eu ir lá no planeta principal fazer umas coisinhas lá e já volto. Eu trouxe vocês até aqui só para que eu pudesse compartilhar aqui alguns números com vocês a respeito aqui da minha produção atual de energia, né? Como é que está a minha situação de antimatéria. Só para vocês terem ideia, aqui eu tenho armazenado 20 mil. Tá? Fora o que eu estou gastando por tudo quanto é canto aí e os buffers aqui estão cheios, né? Eu poderia até colocar no máximo aqui os buffers aqui, mas nem tem necessidade. Poderia colocar esse aqui no máximo, esse aqui no máximo, esse aqui no máximo. Tá vendo? Não tem problema. Eu tenho todos os materiais, tá? Inclusive, está vindo devagar assim. Ah, está vindo buscar aqui no planeta mesmo. Está vindo buscar. Tá? Então eu tenho todos os materiais para encher todos os buffers. Então eu tenho praticamente energia infinita. Tá? Praticamente energia infinita eu tenho no jogo. Considerando o quanto cada um desse aqui gera de eletricidade. Então a gente pode ir para qualquer canto do universo para extrair material. Tá? Só que a gente tem que levar para esse canto do universo, né? Os materiais básicos, né? Para geração de energia, né? Eu posso fazer a pedida do bastão de antimatéria lá? Até posso, entendeu? Mas é sempre interessante levar um pouquinho a mais, entendeu? Não custa nada levar um pouquinho. Eita, peguei demais. Espera aí, espera aí que não vai zoar aqui. Aí, assim tá bom. Tá? Não custa nada levar para você já começar a botar o negócio para funcionar. Por quê? Porque quando eu construo em outro planeta, a estação logística, quando eu construo ela em outro planeta, eu já faço a pedida já tanto de warp, né? Tanto de warp quanto do próprio borrifador. Fora isso, né? Tem que tomar muito cuidado porque a distância dos vessels, né? De transporte, das naves de transporte, por padrão, ela está no infinito, né? Só que, tá vendo? Você pode movimentar aqui até a quantidade de anos-luz que você quer lavar somente, tá? Então é sempre importante nessa que entrega os bastões e na que entrega o warp, é sempre importante ela estar marcada como infinito, tá? O ideal é que, é que assim, ficar separando uma por uma devagarzinho dá muito trabalho, tá? Dá muito trabalho, mas o ideal é que você distancie o máximo que uma nave pode ir em um sistema para buscar material, tá? Esse daqui é exatamente isso, tá? É a distância que ela vai para buscar material, tá? Para buscar ou para ir buscar ou para... É, para ir buscar, na verdade, né? Para trazer seria de outra... A configuração de outra. Então tem que estar no infinito aqui, tá? Tanto de bastão quanto de warp, tá? E agora vamos dar um rolezinho aqui antes de acabar o episódio, porque eu não vou construir isso aqui nesse episódio não, tá? Isso aqui vai demorar pra caramba e eu quero pelo menos mostrar um pouquinho do universo para vocês. Tá? Toda vez que... Só para vocês terem uma ideia da situação, pode ver que eu estou ali no meu... Olha o meu FPS. O que vai acontecer quando eu pôr o mouse em cima aqui, ó, da contingência, ó. Olha isso. Olha o que acontece com o FPS. O FPS caiu para menos da metade, ó. 10. Parou. Tá? Só de pôr o mouse em cima. Quando você sai do sistema, tá? Ele desconsidera a contingência, tá? Ele para de contabilizar aquilo. Tá? Então, é... Eu não tinha esteira aqui, eu vou ter que buscar no outro asteroide. Eu vou lá buscar e a gente sai para dar um rolê de lá. Pronto. Já estou vagando pelo espaço. Sem rumo, sem direção. Né? Agora vamos dar uma olhada aqui no mapa estelar, né? No mapa aqui das redondezas. O que que eu busco, né? Eu busco atualmente, né? Um sistema próximo, né? Que esteja próximo do meu sistema inicial. Por exemplo, esse aqui, ó. Ele está a 26 segundos de distância. Esse aqui está a 31. Eu praticamente nem explorei ele, tá? Ele aí tem Kimber Light. Tem fractal ali nele, ele também, ó. Então, ele é interessante por ele estar perto. Mas o que que eu busco nele exatamente? Eu busco planetas que tenham uma área de construção grande, né? Uma área disponível de construção. Eu não posso ver daqui, entendeu? Eu tenho que ir até lá. Não tem jeito. Então, eu vou marcar aqui para ir até lá. E vamos naquela direção lá. Eu chego muito rápido lá, tá? É legal essa roupa personalizada aí. Porque tem essa asa aí, né? Quando você ativa o warp, ele... É com essa asinha aí, muito louca. Chega muito rápido lá. Já chegamos. E aí, agora estando aqui nesse sistema aqui. Agora estando aqui nesse sistema aqui. Aí eu tenho, né? Como acessar todas as informações aqui. Esse Aludra 1 aqui. Ele tem 85% da área construível, né? E ele é um planeta de lava, tá? Esse aqui. Ele é um planeta que ele tem 75% construível. E ele é de gelo, tá? E esse último aqui. Ele é um planeta que ele tem fire ice. Ele tem fractal... Silício fractal, né? Ele tem 20 milhões de fire ice. 20 milhões. Ele tem 98% já da área construível. Fora isso, tem outros recursos ali que a gente acaba ou não podendo utilizar esses recursos, né? Então, o que eu vou fazer? Eu já sei que esse planeta aqui, ele é muito bom pra gente poder continuar com as nossas construções. E ele é relativamente perto, né? As naves vão conseguir fazer essa distância aqui muito rápido. Ainda mais depois que eu pesquisar ainda mais as pesquisas, né? De velocidade, né? Pesquisar as pesquisas é ótimo, né? De velocidade, tá? Então, a gente sabe que em Aludra aqui já tem um planeta relativamente próximo pra gente continuar nossas construções. Então, o que eu vou fazer? Eu vou levar vocês pra dar um passeio pelo nosso sistema, pela nossa galáxia aqui. Momentânea, tá? Todas as que estão com o nome marcado são planetas que eu já fui. Já fui e eu tenho alguma coisa construída lá. Por exemplo, aqui eu tenho um buraco negro. Tá vendo? Ele tá a 54 segundos de distância daqui. Só que eu vou apresentar pra vocês uma estrela de neutro. Eu vou lá pra aquela estrela de neutro lá. Demora 1 minuto e 34 segundos pra chegar até lá. Vamos lá e vamos dar uma olhada o que tem de bom lá nos confins do universo. Vamos acelerar naquela direção lá. Nem marca no mapa. Nem marca no mapa. Tá? E vamos ligar aqui o warp. E vamos lá, naquela direção. Isso aqui vai demorar um pouquinho. Mesmo com o warp, tá? Mesmo com o warp é demoradinho, tá? É 1 minuto e cacetada. Beleza, já tô chegando já. Reparem que eu gastei... Não cheguei a gastar metade da eletricidade que eu tenho. Tá? Pra chegar... Normalmente, estrelas de nêutron, elas... É... Tem poucos planetas em torno dela. Né? Normalmente. Geralmente tem um no máximo. Aí, parou. Essa aqui é a estrela de nêutron. Reparem no brilho dela que interessante. Vamos chegar um pouquinho mais perto ali dela ali. Pra que vocês observem ela... Opa! Passei direto. Passei. Eu fui um pouco rápido demais. Pera aí, deixa eu voltar lá de novo. Pô, passei 3AU. Passei de novo. Ô, louco. Eu tô tão rápido assim que eu não tô conseguindo controlar o meu boost aqui? Pera aí. Vamos lá. Agora eu vou com calma. Aê, agora sim. Olha a velocidade que ela gira, a estrela de nêutron. É muito bonito, né, cara? O jogo é muito bem feito, né? Olha isso. Olha a perfeição disso aqui. Deixa eu diminuir aqui a velocidade aqui. Tá? Ela é relativamente bem pequena. Né? Uma estrela de nêutron. Ela é relativamente bem pequena. E isso faz com que ela tenha poucos planetas no seu entorno, né? Ela tem uma gravidade muito baixa. Né? E aí faz com que ela tenha poucos planetas. Por exemplo, ela tem um planeta aqui, Gelsol. Olha lá a quantidade de recursos que tem. Tem 86 milhões de Fire Em Ice nesse planeta. Tem 2 milhões de Unipolar Magnet, né? Que inclusive eu provavelmente vou puxar aqui. E tem 18 milhões de Silício Fractal. Tá? Já que a gente tá aqui, não custa nada descer lá, né? E dar uma olhada como é que é esse planeta, né? Já estamos por aqui. Vamos lá na direção. Olha a velocidade que ela gira. Tá? Mas elas são estrelas que tem pouca luminosidade, tá? Não é só porque ela é uma estrela de nêutron, não. Olha a luminosidade dela, ó. 0,779, tá? É bem mais baixo do que a do principal, né? Vamos lá naquela direção e pegar os recursos raros dela. Aí, boa. Chegamos. Olha como é que os recursos ficam espalhados no planeta, ó. Como é que é a vegetação, entre aspas, né? Do planeta. Olha lá. Pode chegar aqui e minerar. Que dá ferro, né? Ele mostra pra você ali o tanto que dá, né? De cada material. Lembrando que... Olha lá. Tá vendo? Aqui é titânio. Você pode pegar titânio... Deixa os meus drones chegando aqui agora. Você pode pegar titânio, tá? É... Quebrando aqui nesse planeta aqui. Então o que a gente vai atrás aqui? A gente vai atrás de... Unipolar, né? E o Fire Ice nem precisa. Ó. Aqui dá quanto de pedra? 85 de pedra dá quebrar isso aqui. A gente vai atrás de Silício Fractal e Unipolar Magnet, né? Aqui a gente vai... Vamos dar uma olhada aqui. Apertar a tecla M. Aí vocês lembram do esquema lá, do Ctrl-C? Aqui, ó. Volto pra cá. Dou um Ctrl-C. Aí eu tenho uma visão mais privilegiada aqui dos materiais, né? Então... É... Eu tô atrás do quê? Tô atrás disso aqui, certo? Vamos lá naquela direção. Ele tem quantos desse aqui, ó? De Unipolar Magnet ele tem um, tá? E de... Olha só pra você ver como é concentrado. Ele tem duas minas de Silício Fractal, mas tem 18 milhões nessas duas minas. Vamos dar uma olhada lá. Onde é que tá esse? Ó aqui, ó. Só nessa mina aqui, ó. Tem 8 minas. Pra vocês verem como os confins do universo é uma parada maluca mesmo nesse jogo. Então eu vou colocar aqui, ó. Pra extrair. Fazer a extração aqui, ó. Vou tentar pegar o máximo possível. Consegui pegar tudo. Olha lá. 8 milhões e 960. Então desse aqui eu já consigo pegar tudo. Né? E eu tenho que achar o próximo agora. Vamos ver se eu consigo encontrar onde tá o próximo de uma maneira mais fácil aqui. Olha, ele tá aqui, ó. Não tá tão longe não. Tá até aqui perto. Isso é bom. Porque eu não preciso gastar muito. Só que eu quero saber agora onde tá o Unipolar, né? Tem uma reserva de Unipolar. Olha esse aqui. Será que eu consigo pegar tudo com um só? Extração. Colocar ele na diagonalzinha aqui que eu acho que dá, ó. Não, vai ficar um fora ali, ó. Eu não consigo pegar todos. Se eu virar o contrário. Caramba, fica um de fora. Na verdade, não. Dá pra pegar assim. Quer ver? Ó. Ah, droga. Pera aí. Não é aqui, não. Cancela. Vamos pegar inteiro isso aqui. Acho que dá, hein. Acho que dá pra pegar inteiro. Deixa eu virar ele bem na moralzinha. Ele tem que entrar aqui assim, ó. Ele tem que entrar nessa posição aqui, ó. Caramba, não dá pra pegar todos. Filha da mãe. Deixa eu tentar por aqui, ó. Ao contrário. Ele tá numa... Aí, consegui. Boa. Aqui eu consigo extrair todos, ó. Show de bola. E agora vamos atrás do Unipolar. Vamos ver se eu consigo encontrar ele fácil assim. Que aí fica mais fácil de verificar. Ele é bem específico, né? E só tem uma só de 2 milhões. Tá? Você não precisa ir até os confins do universo igual eu tô fazendo aqui agora, tá? Pra pegar o que você precisa, tá? Eu tô fazendo pra vocês... Pra dar uma viajadinha com vocês também. Pra não ficar... Né? Todo episódio só constrói, constrói, constrói. Não tô encontrando. Eu tinha esquecido de ligar pra ver o nome dos locais, pô. Agora ficou mais fácil de enxergar, né? Vamos ver... Tá aqui... Fire in Ice. Fire in Ice. Nossa, temos uma reserva bruta de Fire in Ice aqui, mano. Bruta. Bruta. Mas é um asteroide... Um planeta fraco, tá? De minério. Tem planetas que tem mais de 300 milhões de minério de ferro. Minério de cobre, tá? Então ele é relativamente fraco. Tá? Mas é distante. Então quanto mais distante, maior o multiplicador. Caramba, eu não tô conseguindo encontrar o unipolar. Achei. Tava até aqui perto, ó. Tá aqui, ó. Tá nessa direção aqui, ó. E aí eu vou puxar um pouco de Fire in Ice, né? Já que eu tô aqui. E eu vou ter que construir pelo menos uma de... Aqui, ó. Unipolar Magnet. É esse aqui, ó. Tá? Que a gente usa ele pra fazer... É... Esse cara aqui, ó. Olha lá. Tá? Fazendo com unipolar magnete, ó. Só que gasta 10, né? Só que a gente deixa de gastar... E é mais rápido. É 4 segundos. É mais rápido? Não. É o mesmo tempo. Só que a gente deixa de gastar motor e deixa de gastar... Motor azul, verde. E deixa de gastar... É... Grafeno. Né? Então troca 10 aí por 2 motores e 2 grafeno, né? É uma receita avançadíssima aí. E cara, né? Mas mesmo sendo avançada é cara, mas pula vários processos aí pra fabricar o container de partículas. Aí vamos construir aqui a minazinha. Dá um girinho nela. Esse aqui eu pego tudo tranquilo. Aí, ó. Pronto. Aí vou construir em qualquer lugar aqui. Na verdade tem... Vamos ver aqui onde é que tá a minha outra mina. Tá aqui, ó. E a outra não tá muito longe pra lá. Então eu tô praticamente... Essa aqui é a do meio, ó. Então eu vou usar ela como referência. E eu já vou colar aqui minha blueprint de energia básica, tá? Aqui é só o básico. Colar aqui minha blueprint de energia básica. Lembrando que você tem que dar o start, né? No motor. Né? Então eu vou colocar aqui, ó. Trintinha. E esse aqui dá... Dá... Hum... Esqueci burrifador. Putz. Pior que tá vindo pra cá, né? Tá vindo burrifador e tá vindo já... Caramba. É, aqui eu não preciso de drone. Caramba, eu esqueci burrifador, mano. Putz, pior que eu não volto aqui tão cedo. O que eu preciso mesmo pra fazer o burrifador na mão? Nossa senhora. Preciso de muita coisa. Ah, vai ficar sem burrifador aqui, tá? Paciência. Paciênciasíssima, né? Vou até tirar daqui, senão vai ficar me avisando aí pra sempre isso aqui, ó. Aí, pronto. Eu só preciso de um aqui. Aí, boa. E aqui, né? A partir daqui, esse cara aqui eu vou ter quantos aqui disponíveis? Acho que eu vou botar duas torres pra pedir os três materiais que eu vou puxar aqui. Duas ou três? Três torres, vai. Vamos trabalhar com três torres. Faz uma e depois copia, né, Marcelo? Porque senão depois vai ter que ir fazendo tudo de novo. Então, eu vou pedir aqui o quê? Silício fractal, vou pedir unipolar e vou pedir Fire and Ice, tá? Tudo com local demand. Local demand, local demand e local demand no Remote Supply, né? 20k pra cada um. Aqui já tá tudo certo. Distância tá tudo ok. Carga dos drones 100%. Carga das naves 100% também. Tudo certo aqui. Velocidade de carga, vamos colocar 300% ou não? 30% que aí enche mais rápido pra levar o material quando tiver demanda, né? Então, beleza. Carga 300%. E tudo configuradinho ok. Só copiar e colar. Vou colar quatro, na verdade. Um, dois, três, quatro. Pronto. Vai precisar de energia agora. Um no meio de cada um aqui. Certo? Vai chegar já o material. Quer dizer, não vai chegar tão rápido assim, não. Poderia dar uma adiantada aqui no... É que eu coloquei 300 megawatts, né? Vou colocar aqui, ó. Aí eu agilizo o processo, ó. De carga deles. Também eles não vão extrair nada, né? Tá dando quanto aqui de carga? 220%. Putz, eu vou diminuir. Tá muito. 150 acho que dá. Aí, vou dar uma diminuída aqui que tá muita coisa. Aí, boa. Já melhorou. E agora, colocar a torre aqui pra extrair aqui. E pra extrair lá do outro lado. Aí, aqui. Iniciar a extração. Essa extração vai ser muito rápida. Se eu colocar 300% aqui... Vral, tá com uns... Tô extraindo aqui quase 8 mil por minuto. Desse cara aqui. Quase 8 mil. Aí, cadê o outro? Esse aqui também vamos extrair um pouco. Do fractal. 300%. E do outro lado, da outra ponta. Também tinha uma antena. Tá? E é dessa maneira. Que você sai surrupiando os planetas do jogo. Tá? Atrás de recursos. E aqui, 300% também. Vou pegar um pouco de Fire Nice aqui. E a gente vai atrás de um buraco negro pra vocês verem. Pronto. Só nessa brincadeirinha aqui, eu garanti... Quanto de Fire Nice? Deixa eu ver. Tá dando mais ou menos uns 8k cada um. Então, eu garanti aqui 24 mil de extração por minuto aqui de Fire Nice. Né? Eu vou ter esse tráfego. Se eu tiver a demanda, eu vou ter. Né? Se eu tiver a demanda, eu vou ter. Já chegou já, tá? Já chegou aqui, ó. Pra vocês verem como é rápido. Eu viajei metade do universo. E já tinha chega aqui os bastões. Antes de eu terminar de construir lá atrás. Tá? Então, aqui já tá tudo certo. Aqui as configurações já estão todas feitas. Então, quando tiver demanda, eles vão vir buscar aqui o material. Tá enchendo os buffers. Olha lá. Tá enchendo os buffers. Se quiser, pode tirar a esteira também de dentro aqui do... Da parte aqui do cristal aqui, ó. Pra acelerar o processo. Mas não vejo necessidade. Tá? Eu posso tirar uma esteira daqui e colocar ela aqui dentro. Tá vendo? Ele vai puxar direto o cristal lá. Olha lá. E aí eu... Né? E... Intensifico ainda mais a retirada do material. Mas, de fato, não vejo necessidade, tá? Aí, ó. Aqui vai encher muito mais rápido. Esse aqui. Mas a gente não vai ter essa demanda toda aqui, não. Não, pelo menos, por um bom tempo. Tá? Vamos dar uma pirulitada agora pelo universo. Vamos ver. Olha que interessante, ó. A distância, a gente consegue observar toda a nossa logística atual no jogo. Tá? Baseado lá no nosso primeiro planeta lá, né? Lácola lá. É Ácola. É Iácola. Sei lá. Baseado nele, ó. Tá vendo? Ó os rastros ali de transferência de material, ó. Entre os... Entre as demais... Entre os demais sistemas solares. Vamos dar uma olhada aqui na visão dos sistemas. Nós estamos aqui na última estrela de nêutrons. Eu estou realmente na última, né? Tem aqui uma estrela tipo... Ó, tem cristal detectado aqui, ó. É... Como essa aqui é uma estrela... Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ir passando nelas pra gente ver o que que tem de material. E aí eu vou marcando. Tá? Porque a gente consegue ver a distância, mas não consegue saber o que que tem lá. Então eu vou ir em direção a essa daqui, ó. Alpha, alguma coisa. Estou indo nas mais distantes mesmo, tá? E aí no finalzinho a gente passa no buraco negro pra vocês verem como é que é. Ó, entrei aqui na área de influência aqui da Alpha Ariets. Mas reparem que no sistema inteiro dela tem 36 milhões de Fire Ice. Só lá na estrela de nêutron tinha 80 milhões de Fire Ice. Só lá na estrela de nêutron. Então reparem que os números são bem, né? Bem aleatórios, ó. Aqui nesse sistema aqui, por exemplo, eu tenho no total 164 milhões de... De minério de ferro. E 249 de... Deixa eu ver se é num planeta só que tá concentrado esse cristal aqui óptico aqui. Se for nenhum só eu vou nele, tá? Se for um só eu não vou deixar passar, não. Aqui não. Aqui tem 47 milhões nesse aqui. E nesse aqui tem 13 milhões de Kimberlight. Tem Fire Nice. E nesse aqui tem Ácido Sufú. Tem nada de mais nesse aqui. Vamos dar uma olhada mais de perto nesse aqui que eu acho que tem uma lua nele. É, uma lua mesmo. Tem mais 27 milhões na lua dele. Só que eu vou nesse aqui de 47 milhões, tá? De cristal. Esse aqui eu achei interessante. Vamos lá. Aqui eu já vou diretão já, né? Porque quando é planeta você pode ir direto, tá? Quando é estrela que você passa direto. Quando é planeta você pode ir direto. Ó, vamos já. Tem um de 9 milhões ali. Tem outro aqui, ó. Tá? Isso aqui eu já estou precisando, tá? Desses cristais aqui. Não é nem questão de bufferizar eles, não. Eu já estou precisando dos cristais. Então deixa eu fazer aqui o esqueminha pra puxar. Então o que eu vou fazer aqui? Já vou deixar marcado, né? Já deixei com uma antena e um extrator já. Já deixei no esqueminha já. Vou colocar pra usar agora. E aí vou ir atrás só dos cristais agora. Pelo menos por enquanto, né? Vou ir atrás só dos cristais. Então tem um aqui, ó. Vou colocar pra extrair. Dá aqui, não. Então vou dar a volta pro outro lado, ó. Tá? A melhor coisa que você faz é deixar na diagonal, tá? Deixar marcado na diagonal. Porque se você deixar reto, geralmente vai dar problema. Então eu consegui extrair duas aqui. Aí tem mais uma aqui. Três. Acho que é melhor pelo outro lado, ó. Aqui, ó. Assim, o único problema é que você não dá pra marcar certinho que você quer extrair, né? Mas dá pra fazer um estrago na extração dessa forma aqui. Eu já deixo tudo marcadinho já pra onde eu tenho que ir. O problema é que eu tenho um contingente de 113 mil. E se eu passar o mouse ali em cima vai me zoar, né? Esqueci desse detalhezinho aí da contingência. É, acho que eu consegui botar pra extrair todos já. Deixa eu fazer agora a minha blueprint aqui mesmo já de energia. Sem burrifar, né? Infelizmente. Detalhes, detalhes. Eu posso passar o mouse só em cima pra ver o que precisa. Deixa eu pegar de volta meu material. Tiro o baú daqui. Certo? Coloca aqui pra... Material errado. É isso aqui. Aí. Energia, beleza. Perfeito. Ele já deve estar fazendo as demandas já. Eu tenho que tirar os drones, né? Ele não usa drone esse aqui. Só usa as naves caso precise. Né? Mas geralmente ele usa uma nave só de vez em nunca. E agora aqui vamos colocar a parte das demandas aqui. Eu acho que eu vou trabalhar aqui. O que eu tenho aqui? Além de... Tem o Fire Nights, mas não preciso. Tem ferro, mas é pouco. Vou ficar só no cristal mesmo. Vou ficar só no cristal. É bom que ele fica bem... Bem concentrado, né? Carga de 100%. Cristais. Assim. Aqui. Local Demand. E... 100%. 100%. 10%. Beleza. Aqui tudo ok? Ok. Só copiar e colar. 2... 3... 4... 5... 6. Vou trabalhar com 6 esse aqui. Como ele já está colocando os drones, então não preciso me preocupar. É tudo automático. E agora eu preciso energizar isso aqui. E sair energizando os que faltam, né? São... Eu coloquei para extrair já. São 5 no total. Estou extraindo 1, tá? Então falta só mais 4. Beleza. Aí, aqui eu só vou só seguindo, ó. Vou dar uma passadinha do mouse em cima da contingência e ver para onde que é o próximo. O próximo é para cá. Ó, já chegou já os bastões já. A energia já ficou azul já. Já chegou os bastões que faltavam. Acho que esse aqui também é o meu último já de extração. Ele alcança aqui? Deixa eu ver. Vai alcançar sim. Aí, alcançou. Perfeito. Quantos faltam? Falta nenhum. Estou extraindo de todos. Beleza. Vamos dar um rolê agora. Que aqui agora é só esquecer. Ó, já está vindo buscar já o material. Não sei se eu coloco esse aqui. Vou pôr em 300% sim. Não tem porquê não pôr em 300%, né? Não tem porquê colocar no máximo a extração. Energia tem. Ó, a minha extração de cristal nesse planeta aqui está em 20k mais ou menos. Tá? Então está bem tranquilo. Bem tranquilo. Vamos embora. Então, eu não tenho... Eu só tenho um buraco negro só nesse meu... Nesse meu cluster aqui. E... E ele está lá pertinho lá. Olha lá. O Black Hole... Acho que eu não tenho outro. Porque o buraco negro, ele é bem... Né? Visível, né? Dá pra ver de longe. Ele tem essa coloração aqui, ó. É... E eu tenho uma gigante vermelha. Tem uma gigante vermelha. Uma gigante vermelha faz parte de uma conquista do jogo, tá? Que é construir uma esfera de Dyson. Tem que gerar pelo menos 10 gigawatts nela. Alguma coisa assim. É uma conquista do jogo. Mas... Vamos lá. Vamos lá pro buraco negro lá perto. Lá aí a gente já finaliza por lá. Ah, inclusive... Eu esqueci de comentar, tá? Eu fiz aquela extração de cristal lá. De 47 milhões de cristal. Porque a nossa pesquisa está parada no momento. Porque esses cristais acabaram. Tá? Eu tinha uma extração acho que de 7 milhões desse cristal. E já tinha gastado tudo. Então agora eu peguei uma de 47 milhões. Tá? Então vai ficar um bom tempo aí tranquilo em relação a cristal. Fora o que a gente vai pegar depois ainda mais, né? Mas vamos lá. Vamos direcionar o buraco negro. Pronto. Chegamos. Ainda estou numa distância de 6 a 1. Né? Ele por si só. O buraco negro. Vocês repararem. Ele é pequeno. Né? Ele é pequeno. E ele tem uma luminosidade... A menor luminosidade do jogo são os buracos negros, tá? Faz todo sentido, né? O buraco negro. Não pode, né? É... Gerar luz. Porque ele, no caso, ele puxa a luz pra ele, né? Por isso que ele tem esse formato que ele tem. Então aqui a gente tem ainda um pouquinho de unipolar. Mas eu não vou pegar nada daqui não, tá? Ó, tem 54 milhões de Fire and Ice aqui. Mas acho que eu já estou puxando o Fire and Ice daqui, tá? Porque é próximo do meu sistema inicial. Acho que eu já estou puxando o Fire and Ice daqui. Tá? Então não tem problema não. Então reparem que aqui ele mostra desse jeito aqui, ó. Ele tem essa visão aqui. Mas a visão dele indo em direção a ele é muito melhor. Deixa eu acelerar aqui. E a gente vai chegar ali com muita calma. No planeta dele... Deixa eu acelerar aqui. No planeta dele... É... Só tem aquilo ali, tá? Ele só tem um mesmo, tá? Ele só tem um planeta só nele lá. E é todos aqueles itens que tem aqui, ó. Então é por isso que eu tenho certeza que eu já... Não, eu só estou puxando o unipolar mesmo. Tá aqui, ó. 2 de 2. Eu achei que eu estava puxando o Fire and Ice. Mas é bom saber que tem 54 milhões de Fire and Ice aqui perto, né? Somando com o que eu estou puxando lá da outra estrela agora. Vai dar um arregaço, né? Não preciso me preocupar por muitas horas com isso. Vamos lá. Vamos em direção ao buraco negro. Deixa eu dar uma pequena... Pequeno warp aqui. Ops! Chegou. Ixi, parei dentro do buraco. Olha lá, que legal. Ele... A luz, né? Ele consome a luz, ó. A gente não consegue entrar, né? Ele fica marcando como que a gente está, tipo, flutuando, né? Em torno dele, ó. Aí tem o disco de acreção, né? Olha lá, ó. Consegui a conquista. Encontrar o buraco negro, ó. E orbitar o buraco negro. É uma conquista. Olha lá, eu estou no disco de acreção do buraco negro. Aí vocês veem como o Icarus é brabo, né? Ele consegue orbitar um buraco negro. E ele consegue escapar da gravidade. E com essa imagem bonita, a gente finaliza esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí